Boa tarde, de volta. Olha, antes de começar o bate-papo, chegou uma pergunta aqui interessante pra gente, que a Odis Lupe queria saber se a massa do chefe daria pra fazer coxinha empanada ou algum outro salgado. Não é a ideal. Pode sim ser feito, mas pode ser que você perca um pouquinho da qualidade, até porque não pode, como ele disse ali, não dá pra cozinhar por muito tempo. Tá bom? Bom, estamos aqui, ó, estou já nesse jardim florido de mulheres. Eu amo esse bate-papo, a gente já fez uma vez e foi muito, valeu muito a pena. E hoje a gente vai conversar um pouquinho pra conhecer um pouco das histórias de mulheres que hoje em dia são empreendedoras. Vou começar por aqui, ó, a Glauciane. Ela pode falar por você mesmo. O que você é, o que você faz e que grupo é esse que você comanda cheio de mulheres empreendedoras, Glau? Que coisa, né? Quando fala, chega a dar uma energia, assim. Eu sou a Glauciane Salles, mas todo mundo me conhece por Glau, né? A Glau. Quem é a Glau? Tem um metro e cinquenta e três. Nós iniciamos esse grupo, essa conexão tão forte, não sei se eu olho pra ele ou pra você. Pode olhar pra mim. Pode olhar pra vocês. Vou olhar pra vocês também. Essa conexão tão forte, ela começou de um encontro de quarenta mulheres, que nós sempre fomos, né? Como eu venho da área de network e business, é uma área de comunicação, de vendas. Eu sempre fui vendedora, né? Que é a coisa mais simples do que falar quem que é você? Eu acho difícil. Eu não queria um nome em inglês. Não. Sempre fui vendedora de várias coisas na minha vida. E esse meu network cresceu muito, né? Daqui a pouco eu visualizo o meu grupo do WhatsApp com cem, com duzentas. Daqui pedra pra criar... Aí já não deu pra ser um grupo, já foi criando outros. Aí já foi criando outros e outros e tinha que ter um nome, né? Esse nome já existia lá atrás, que era o Super Poderosa, que todo mundo até dá aquela risadinha logo no começo. Mas é um nome muito sério, né? Porque quem é essa mulher? Ela é super poderosa pra estar lá dentro, que tem que aguentar uma pressão grande do dia, né? Nós somos um grupo de network e business. Nós não trocamos muita receitinha porque não dá tempo. Mas somos mulheres. Trocamos ideias, trocamos cores, trocamos coloridos. E muito mais do que isso, essa conexão tá aumentando cada dia. Então, em uma pesquisa pequena, disseram que a gente vai chegar em 5 mil mulheres até dezembro. Já são mais de... São setecentas. São setecentas mulheres que já fazem parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo, me sinto uma mulher super poderosa. Sim, que orgulho! É uma delícia! Bom dia, mulheres super poderosas! A gente recebe e realmente... E é um grupo, eu já apresentando e falando um pouco desse assunto, porque a gente precisa mesmo desse estímulo, né? A gente sabe que a correria do dia a dia, acaba que às vezes você acorda sem saber por onde você vai começar, não é? E às vezes uma ali tem uma palavra legal. Não é um grupo onde cada uma fica colocando só frasezinhas, não. A gente vai direto ao assunto e falando o que cada uma faz, como uma pode ajudar a outra e isso é legal. Apresentar a Aline, que já... a gente já conhece aqui no Boa Tarde, que é a fonodióloga, né? Então, eu trabalho, eu tenho uma consultoria em comunicação humana e desde sempre gostei da área de voz, né? Pela minha formação também de base, como fonodióloga, eu me especializei na área de voz e hoje sou empreendedora. Vim de uma empresa onde trabalhava com a comunicação interna, trabalhava com a comunicação dos colaboradores e com toda essa vivência, com todo esse histórico, aí eu resolvi fazer a minha empresa. É trabalho? Não existe segredo, é trabalho. É muito trabalho, muita persistência, né? Mas eu tenho muito orgulho do que eu faço e conciliar a vida pessoal, família, filhos com a empresa, esse pra mim é o maior desafio. Fechar o negócio pra mim... Mulher gosta de desafio, não é? Eu, particularmente, gosto muito. Esse é o meu... é o que me leva, né? Então, o que me faz ser feliz todos os dias. É um desafio novo, é sair da rotina, é ser desafiada. Então, adoro esse tipo, um desafio saudável, claro, mas pra mim o mais difícil é conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Não é nem fechar o negócio, eu confio muito no que eu faço, mas é... é isso que a gente vem buscando, isso. E a Maria Lúcia pode falar como psicóloga, né? Que ela é psicóloga também, ela tá aqui, ela já ajuda a gente a mediar o assunto quando a gente fala isso, desse desafio pra mulher no dia a dia. Como que é essa vida? E fala um pouquinho também de você, da sua história. Pois é, eu, como psicóloga, venho também de empresas, de ONGs e acredito muito no trabalho em grupo. Eu acho que vem daí muito da minha experiência. E chegou um determinado momento que eu entendi que eu poderia estar fazendo isso de uma outra forma, né? Dentro do meu consultório e com uma empresa que também dá consultoria. Então eu faço palestra pra pais, faço, dou consultoria escolar, trabalho com pais, com professores. Você trabalha muito com família, isso? Trabalho com família, orientação. E no consultório, pacientes e mulheres empreendedoras, muitas. A mulher procura muito o psicólogo pra poder se entender? Muito. Eu acho que essa dor, né? Que eu acho que é uma dor no sentido de como eu priorizo. O meu lado maternal, a minha maternagem, o meu lado esposa, o meu lado empresária. Então eu acho que tudo isso acaba indo pro caldeirão da bruxa. E muitas vezes elas vêm muito angustiadas. Mas eu vejo que de qualquer forma a mulher hoje precisa desse espaço. Isso faz parte. Não dá pra não ter mais isso. É difícil você encontrar uma mulher hoje que se realize simplesmente como mãe ou como esposa. Não que não existe e que não seja isso um grande valor. Mas a gente percebe que a mulher quer mais. E isso é muito legal. Que aconteceu também com a Érica, que pode falar que como mulher, que depois que teve os filhos, mudou radicalmente, Érica. É, depois de 20 anos trabalhando em empresas multinacionais, com o nascimento do meu segundo filho, decidi que queria me dedicar a eles, né? Queria ser mãe. Queria ser mãe. E quando eu fiquei grávida do segundo filho, eu cheguei pro meu diretor e falei, tenho duas novidades. Estou grávida e não volto depois da licença. Ah, e aí? E aí é aquela história, imagina, você conseguiu, né? Você tem uma posição. Eu falei, não, mas eu quero a maternidade. Eu me programei pra isso, né? E fiz isso mesmo. E aí, depois de dois anos já sendo mãe, né? Só mãe. E aí surgiu a necessidade de também voltar um pouco, né? Pro trabalho, que eu acho que isso é importante pra mulher. Você se sentiu assim, ah, já criei, agora eu, né? Já cresceu. Estão crescendo, né? E precisam de mim, mas eu também preciso voltar um pouco. E aí, não queria voltar pra empresa, porque sei que dá dificuldades, né? De ser mãe e trabalhar o dia inteiro dentro de uma empresa. E aí surgiu a vontade de criar um negócio. E numa reunião de família surgiu a ideia de abrir um buffet de festas. E aí fui trabalhar com crianças, né? Eu tenho um buffet de festa infantil. Que é uma delícia, né? Obrigada. Então, assim, foi uma novidade, né? E no começo foi tudo novo, né? Nunca trabalhei com isso. Eu e minha irmã nos juntamos. E estamos super felizes. Estamos com quatro anos quase de buffet. E muitos erros, mas muito mais acertos. Agora, eu posso já te interromper e perguntar uma coisa pra você. Porque eu tenho uma amiga que tinha um buffet. E ela falava assim, Tânia, eu não tinha ideia do que era. Porque eu fechei a agenda pro ano seguinte já. Então, ela falou, aí que piorou. Porque ela queria, por exemplo, no seu caso, você quer ser mãe. Mas você esquece, por exemplo, o final de semana. Que é a época dos dias de mais festas. É, quando eu fui entender um pouco mais do negócio, nunca ninguém me falou. Aí entrou o desafio, como a disse a Aline. É, mas nada é fácil, né? Eu acho que se você não se dedica, nada é fácil. Trabalhar em empresa é difícil trabalhar, enfim. Mas você tem que fazer o que você gosta, estar feliz, né? E eu acho que esse é o grande sucesso, né? Então, eu realmente, eu tenho, fico longe dos meus filhos. A minha filha, alguns finais de semana, a gente, eu e minha irmã nos revezamos, né? Mas tudo tem essa compensação, né? Eu acho que cada escolha é uma renúncia e assim vai, né? E a Glau, além de ela coordenar toda essa equipe, eu falo coordenar porque é ela que dá, assim, sempre o ponto ali. Onde vamos, aonde estamos, o que a gente precisa fazer? Como que é? Você lida com pessoas, mas você também tem o seu outro trabalho também, não é? Como que você administra tudo isso? Eu não sei. Eu sou a mãe do Gabriel primeiro, quando eu acordo. Eu sou uma, eu trabalho numa multinacional na área do e-commerce agora. E agora esse momento tão grande que é, né? Porque foi muito rápido esse crescimento desse grupo. Foi muito rápido e a energia é muito grande. E a gente já tem encontros. E nesses encontros, às vezes confirmam 11, vão 30, vão 40, porque uma vai convidando a outra. A energia do grupo do Super Poderosa, ela é uma energia sem fim e sem tamanho. A gente troca não somente uma informação de negócio, mas quando a gente está juntas, é como se uma estivesse impulsionando a outra a crescer. O crescimento. Só te interrompendo também uma coisa que é legal do grupo, para mostrar que às vezes falam que amizade entre mulher, tem aquela coisa de falso, não é? Não dá a ver. Não tem isso. Porque a gente vê hoje em dia, até a Glau estava falando de uma das meninas com, estava dodói, e aí as outras impulsionando, ajudando a pessoa a se sentir melhor. Já chegou flores, bombou, eu estava querendo ir lá comer. Não tem, então a gente combina. E agora, dia 22, nós vamos nos encontrar novamente. Que para desenvolver bases, porque são muitas mulheres, e criar toda essa estrutura desse grupo, já estamos pretendendo aí para o final do ano já ter um lugarzinho, um tetinho, alguma coisa. Nossa, que a gente não precise também só, porque muitas, isso também tem, muitas pessoas estão se doando. A Nina da Abitari se doa demais, a Nilce do Mundo Verde, a Tereza do Paineiras, então, muitas, muitas delas, estendem a mão. Pode vir aqui, né? Pode vir, que a gente tem um espaço, a gente tem um lugar. E a Nina fez um café delicioso, no nosso penúltimo encontro, e agora vai nos receber de novo, no dia 22. E o coach Gustavo Roeda, está desenvolvendo uma base super bacana para o grupo. E dia 29, nós vamos receber a Tereza Manzo, que é a Master Trainer em PNL. Então, isso para vocês verem, como as mulheres, elas, não é só você ir ali, ah, eu vou à luta, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma ajudando a outra. Você também, você tem uma empresa, você tem a sua empresa, e dentro da sua empresa, existem algumas outras pessoas que trabalham com você também. Sim, sim. Então, ela coordena um grupo, você também coordena uma equipe, como que é? Olha, ainda bem que a gente vem de outras empresas, porque ali a gente pôde galgar, conhece um pouco do RH, um pouco do financeiro, a parte de TI, porque depois, na sua empresa, é você que vai precisar gerenciar tudo isso. Até para você achar um coordenador de TI, para você achar uma especialista em RH, você teve que passar por isso. Como é que é, por exemplo, ter funcionário homem? É gostoso. É gostoso. Nós gostamos. Inverte um pouquinho do papel. Nós gostamos porque, muitas vezes, eles dão um equilíbrio numa reunião, por exemplo. Nós somos muito calorosas. Nós, por sermos fonodiólogos, a minha sócia, a Milka, também, ela é fonodióloga. Então, assim, nós somos muito falantes, somos muito energéticas, né? E o homem, muitas vezes, pelo menos esses que a gente tem contato e tal, eles são mais centrados, mais analíticos. Então, eles, muitas vezes, nós somos extremamente visionárias por sermos empreendedoras, sonhadoras. Eles são mais analíticos, colocam a gente mais, olha, então a base é essa, vamos fazer aqui. Então, você tem que saber. Peraí, meninas, vamos ver aqui, porque a gente já chegou. Isso, vamos ver o orçamento e tal. Então, é maravilhoso você conseguir trabalhar em equipe. É maravilhoso você conseguir aceitar a opinião, né? Não precisa ter mestrado, doutorado, não. Simplesmente ter aquela experiência, o bom senso. E aí, é uma delícia você trabalhar. Claro que sai faíscas de vez em quando, mas é saudável, né? Então, essa é uma... A gente vai construindo uma família mesmo ali, todo mundo de mãos juntas, para o mesmo objetivo. Mariela, a gente sabe assim, por exemplo, as mulheres têm essa coisa de querer pegar tudo para tomar conta, por causa da casa também, né? Sim. Então, ali, como você atende muitas famílias, como é que é esse conflito da mulher, muitas vezes, dentro de casa? Como lidar? Ah, eu tenho o meu marido, como eu dou atenção para o meu marido, se minha cabeça está ali, de repente, amanhã, eu tenho um monte de coisa para fazer, além dos deveres domésticos, né? Dos afazeres domésticos, a gente sabe. O casamento é alguma coisa, é algo que hoje em dia, muitas pessoas dizem, ah, está em decadência, não é uma sociedade falida, eu não acredito nisso. Não é mesmo. Não é, não é verdade? Não, não. O ser humano é um ser social, ele nasce para estar se relacionando com o outro. Eu acredito que o casamento é a grande busca, a família ainda é muito importante, a família mudou, mas família é sempre família, né? E eu acho que a mulher nisso tudo, como estava dizendo a Glau, eu acho que é próprio da mulher, esse acolhimento à outra, essa maternagem. Por isso que a mulher tem se destacado tanto nessa área, né? Ela realmente compartilha, né? Ela agrega. E eu acredito que na família, o que acontece é o seguinte, quando ela tem um companheiro que agrega valor, que divide, que eu acho que hoje a relação também é muito aberta, né? O homem hoje também saiu daquela situação tão isolada e passou a assumir mais a paternidade, enfim, a casa, a cozinha. Isso facilitou muito a saída da mulher, né? E eu acho que a mulher vem mais feliz para casa, né? Ela vem uma mãe mais realizada, ela vem uma esposa mais realizada, mas com certeza, priorizar é muito importante. Tem momentos na sua vida que você vai ter que priorizar a maternidade, porque seu filho está precisando, porque, enfim, né? Tem momentos que você vai ter que priorizar o seu trabalho mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa busca do equilíbrio sempre, porque ela também não vai se realizar se ela estiver trabalhando com culpa porque deixou o filho numa situação que não é legal, né? Mas uma coisa que eu observo muito, que eu acho que, eu vou até aproveitar aqui o momento para, eu acho que, dar essa dica, eu acho que a mulher acaba carregando uma culpa que ela transfere muito na maternidade. Isso está prejudicial, porque ela acaba mimando essas crianças, quando deveria ser o contrário. Você deveria dar, sim, condições a essa criança se tornar independente, né? Quanto mais autônoma, quanto mais pessoas gostando do meu filho, melhor. E eu acho que, hoje, na correria, a mulher acaba, muitas vezes, não tendo esse tempo, atropelando. E o que acontece? A gente vê crianças mimadas, crianças dependentes. Você diz o quê? Às vezes você acaba querendo compensar com coisas pela sua ausência. É, eu vou ver esse filho à noite, e aí eu tenho que dar conta dele, eu tenho que dar conta do jantar. Então, eu digo o seguinte, olha, chega em casa, não liga o fogão. Sai do seu salto alto, põe sua malinha ali, e seja mãe, vai brincar. Vai brincar de Barbie, vai jogar videogame. Você tem que preencher essa carência do filho, que está saudoso, né? Aí, depois, quando o pai assume, aí você levanta e vai lá preparar seu jantar, e vai cuidar um pouco de você e da família. Mas a criança vem com essa necessidade. E a mãe, muitas vezes, não faz isso, pelo contrário, né? Ela dá a janta rápido, ela acaba... Fazendo dever rápido. Fazendo dever. Então, a criança não aprende a cortar o bife, a criança não tem tempo nunca para aprender a amarrar o sapato. Aquelas coisas básicas que a gente tinha há tempo, hoje as pessoas não têm. Então, você vê assim, essa mulher está correndo contra o relógio, contra o tempo, e aí ela está exausta. Aí ela vai dormir exausta, e não é legal nem para o marido, nem para os filhos, e nem para ela. Então, eu acho que priorizar é muito importante, porque, como disse a colega, tudo aquilo que você faz com prazer e com desejo, você está bem, você está feliz. Isso é fundamental. Você acaba levando, às vezes, algumas... as crianças, né? Agora, ah, vou levar lá para o meu trabalho também para eles conhecerem um pouco do meu ambiente? Eles participam? Eles vão às vezes, né? Mas não é... As crianças acham que os amiguinhos, eles acham que eles estão lá todos os dias, né? Naquele mundo. Não, eu não levo, porque é meu trabalho, né? Então, assim, eu tenho responsabilidades ali, eu tenho compromissos, e as crianças acabam que, né, querem, né, todo o tempo atenção. Então, eventualmente, eu os levo, sim, né, para participar um pouco desse meu mundo, que para eles é só diversão, né? Mas para mim é trabalho, né? Assim, onde é tudo. Muito bom, gente. Estou amando o bate-papo aqui. Mas a gente precisa ir para um intervalo comercial, a gente volta num minutinho, se acompanha mais dessas mulheres aqui, que são todas superpoderosas. A gente volta já. Boa tarde. De volta. E a gente continua aqui batendo um papo, falando... A gente estava falando de empreendedoras, mas eu acho que todas as mulheres, se você for parar para pensar, de uma certa forma, são empreendedoras, porque a gente está ali se doando o tempo todo para fazer a coisa acontecer. Glauciane estava até contando algumas histórias aqui para a gente, no intervalo, como esse grupo ajuda muito as mulheres, não é? Não só a gente está falando de um grupo, mas existem várias pessoas que têm grupos entre amigas, como o grupo em si ajuda mesmo, né? Na autoestima, nos negócios, não é isso, Glau? É, no desenrolar da vida, né? Porque você ser dona... Uma das regras do grupo é nós somos mulheres donas de um comércio, somos executivas, diretoras de alguma indústria, ou somos prestadoras de serviço, com o seu MEI, com o seu CNPJ. Mas, no momento que todas estão juntas, parece que todas são iguais, assim. Então, essa troca do dar a mão, do estender a mão, que eu falei logo no primeiro bloco, né? Esse estender a mão, ele é muito importante. Porque desmistifica várias coisas, Tânia. É muito bacana isso, porque ela se sente parte daquilo. E desse grupo, vão nascer vários, e eu quero que cresçam muitos, e que tenham muitos, e que isso gere... Como você disse, cocriar, não é isso? Isso, nós sempre cocriamos. Eu não faço nada só. E eu acho que toda relação, ela é um presente pra mim. seja ela chata, ruim, boa, maravilhosa, mas toda relação, ela é um presente, sim. E o cocriar, é porque o grupo, ele, nessa reunião, a gente entende o que cada uma precisa, e aí eu vou, no meu posicionamento, no direcionamento, e levando elas, sempre com o apoio de todas, pra um caminho. E esse caminho, todas dizem, ok, vamos. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, trabalhar numa equipe, é difícil você chegar num consenso. Imagina, é só cocriar. Eu acho que é interessante isso, tem um líder, mas eu acho que o líder é aquele que sabe ouvir todas as pessoas. Importante, isso eu tô sempre, eu tô sempre pronta, tanto que lá no grupo, você tá lá, ela sempre fala, e eu digo assim, alguma dúvida, no privativo, por favor. E é interessante, por exemplo, ela criou umas regras, porque a gente sabe que todas as mulheres, tem muitas coisas a fazer, oito horas da noite, se encerra, tem gente que foge um pouquinho, né? É. Mas é mulher. Oito horas da noite, tá ali, ó, encerrando o expediente. Porque a gente precisa cuidar do maridão, do filhão, da casa da gente. Com certeza. Então, eu não diria regras, mas assim, que todas, acabam entendendo que é necessário. E é muito bacana isso. E nesse crescimento, uma traz dez, uma traz cinco, porque entende que esse agarrar, essa conexão de mulheres, ela é importante. E ela tá se transformando em mais importante. E a gente fala muito, né? Que os homens são muito unidos. Sim, sim. Por que que nós não somos também, né? Pois é, não, eu acho que a mulher é muito unida. Até ouvindo aqui a Glau, me remete o seguinte, quando eu comecei grupo de pais, na verdade, são grupo de mães, porque quem vem é sempre a mãe. É raro eu ter um pai, mas às vezes vem. Tá começando, tá melhorando. Mas o grupo tem essa coisa bonita, né? Que você agrega e que eu me vejo no outro e o outro me vê em mim e a gente juntos consegue solucionar muitos problemas. Então lá eu tenho o grupo de mães, né? É o lado da mulher cuidando disso e dando conta da maternidade junto com essa história do trabalho e do empreendedorismo. Mas eu acho que o grupo é muito rico justamente por isso. Você acaba ensinando as mães a continuarem sendo mães, é isso? É, na verdade, elas se ajudam, né? Porque, Tânia, a verdade é que são todas mães, né? E cada uma com a sua experiência, bem em cima do que a Glau falou, só que vendo aí o lado família, né? O tanto que essas mulheres se completam, o quanto que uma ajuda a outra e aprende com a outra, né? Então esse trabalho que eu faço é um curso, né? Que dependendo da faixa de idade de criança, eu já tive pais de adolescentes, que também é uma outra fase, mas normalmente são aí as crianças, as mães de primeira viagem, né? E as crianças que estão começando, então a gente fala das fases de desenvolvimento, enfim, vai falando sobre esse trabalho todo e é um curso com começo, meio e fim, é bem interessante. E palestras, mas eu tiro principalmente, agregando aqui a nossa conversa, que a mãe precisa de apoio, a mulher precisa de apoio dos dois lados. Eu acho que tanto do lado trabalho profissional, porque não deixa de ser uma coisa nova, né? Mas o lado maternal, como compor tudo isso hoje, né? O filho... O parceiro contribui muito, né? Acho que a participação do seu esposo junto é fundamental, né? Eu vejo que hoje... Você tem isso. Muito. Assim, os finais de semana que eu estou trabalhando, quem está com meus filhos é o meu marido, então... Ele é mãe também. É, então assim, eu só estou me dedicando ao meu trabalho porque sei que ele está cuidando dos meus filhos. Isso é uma parceria? Isso é um casamento? Isso é um casamento. Com certeza. Eu acho que, se hoje eu sou uma empreendedora, devo muito a ele, né? A minha família, né? As pessoas que estão em volta, né? Que ajudam. Sim. Porque essa dedicação que a gente tem no trabalho, de estar lá, de ver os detalhes, que acho que isso faz diferença no negócio de cada uma aqui, né? Só é possível quando você tem suporte, senão fica tudo difícil. E pegando a sua carona, os meus filhos hoje cresceram, né? Estão na faculdade, já é outra fase. É outra fase. Mas o gostoso é que hoje é uma equipe também, que um ajuda o outro. Quer dizer, para eu estar aqui, tem toda uma estrutura que me ajudou para estar aqui. Pois é. Então, poder contar com os filhos, cada um na sua área e colaboram muito comigo, é muito interessante. Muito engraçado. Esse ano começou, eu estava com uma ansiedade, né? Porque agora eu me enfiei no mestrado também, não bastasse todo o processo. Aí eu estava com tanta ansiedade. Fiz uma planilha no Excel. Bom, Kumon, Pilates, empresa, mestrado. A partir do momento que eu fiz essa planilha, a minha vida mudou. Olha, é uma ótima dica. Eu fiz assim, ó. Ufa. Rotina, você visualizar. Eu visualizei tudo. Mãe, pai, todo mundo ajuda em casa. Sim, eu também voltei. Muito bom. Eu também estou no mestrado. E engraçado que eu fiz a mesma coisa. O dia eu falei, não está dando tempo de estudar. Meninas, eu preciso encerrar. O nosso bate-papo foi uma delícia, lógico. A gente levou algumas dicas para as mães aí em casa. Acho que é ótimo, gente. Faça uma planilha. Todo mundo conseguir visualizar. Não é verdade? Ajuda bem. A Glau também está fazendo uma planilha com todas as mulheres. Que cada uma faz para ela não se perder. Mas muito obrigada por vocês terem vindo. Já estão mais do que convidadas a participarem mais vezes aqui. Que é um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada, viu? E vocês todas vão para a cozinha agora. A gente vai experimentar o nhoque. Um beijo no seu coração. Até segunda-feira. Espero vocês a partir da 1h da tarde. Beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Amém.